Hora da notícia, venho com novidades e atualizações sobre a atriz turca Demet Özdemir e o ator Jan Yaman. Pra ficar por dentro de tudo que anda rolando com essa dupla, gruda comigo nesse vídeo que eu conto pra vocês todos os detalhes. Mas antes, não esqueça de deixar nesse vídeo aquele like especial, fazer essa inscrição aqui no canal e ativar o sininho para que você possa receber todas as notificações. Recados dados, eu começo com uma matéria do astro turco Jan Yaman, que saiu na revista Novo. A matéria fala sobre Jan Yaman sempre ser um bom exemplo para as pessoas, contando o recente momento em que Jan Yaman participou, de forma generosa, de uma ação que estimulava a doação de sangue. Então vamos aos detalhes da matéria. Jan Yaman faz um apelo. Faça como eu, doi sangue. Generoso e solidário, Jan Yaman, de 33 anos, assina compromisso importante por ocasião do Dia da Polícia. Ele se torna um doador de sangue. Aqui está ele, ao lado de Claudio Santari, presidente da associação Dona Torinati. O ator turco enzibe, ou orgulhosamente, o seu diploma. Abaixo na escadaria, de Espanha em Roma, o símbolo sexual da ficção, lança um apelo para que todos sigam o seu exemplo. Foi um dia intenso, cheio de emoções, disse. Tenho orgulho de ter renovado meu compromisso, de incentivar os jovens a doar. Um gesto importante para ajudar a todos nós. Mas Jan nem sequer para no set. Depois de realizar no Canal 5 a ficção Viola Come Mari, em breve ouviremos novamente em El Turco, uma série da Disney Plans de seis episódios. Diz essa pequena matéria. E aqui segue a agenda do mês de abril. Vocês podem ver que o dia 27 vai ser um dia bem cheio para o ator turco Djan Yaman. Onde vai ser preenchido ali em três horários. E eu vou estar ligadinha em tudo que Djan Yaman fará nesse dia. E vou trazer para vocês aqui no canal. Então, fiquem ligados. E como eu trouxe para vocês no dia de ontem, a série Meu Nome é Fara conseguiu respirar um pouco mais aliviada, graças às vendas que conseguiu realizar no exterior. A série tem ainda três episódios para finalizar a sua primeira temporada, segundo as últimas notícias. Então, se espera que agora, no início de junho, seja o final da primeira temporada. E logo em agosto, seria preparado a segunda temporada. Aguardamos aí mais notícias e confirmações. Mas tudo indica, então, que a série Meu Nome é Fara terá, sim, a sua segunda temporada merecidamente. E a série, nas redes sociais, continua tendo um bom reconhecimento. Ficou em primeiro lugar entre as produções mais comentadas nas redes sociais do dia 16 ao dia 22 de abril. Mas, fico alerta que precisa melhorar aí os números individuais dos protagonistas. Demetrius Demir, na classificação das atrizes mais faladas da semana, ficou em quinto lugar. Seu parceiro, Egin Akurek, aparece numa posição melhor em segundo lugar entre os dias 16 e 22 de abril. E entre os casais mais comentados da semana, do dia 16 ao dia 22 de abril, Fara e Tahir aparecem em quarto lugar. Bora melhorar essa classificação. E também, como eu trouxe ontem pra você, segundo a jornalista Birsten Altuntas, Demetrius Demir, que está em seu processo de divórcio, iria começar, né, no tribunal, a partir do final desse feriado. E o caso seria formado no tribunal de Beicós, porque o processo por lá é mais rápido. Então, é isso, pessoal. Trazendo pra vocês algumas notícias rápidas e algumas atualizações. Continuem ligadinhos aqui no canal. Um beijo grande e a gente se vê em breve com novas notícias e novidades. Fui. Um beijo grande e a gente se vê em breve.